E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, uma receita cremosa, um lanche maravilhoso. Hoje nós vamos fazer torta de frango de liquidificador, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos, assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. Deixe uma mensagem, uma sugestão de receita, que teremos o prazer de reproduzi-la aqui no nosso canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí sim nós vamos à nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes da massa da torta de liquidificador. Dois copos e meios americanos de farinha de trigo. Dois copos americanos de leite. Um copo de 200 gramas de requeijão cremoso. 100 gramas de queijo parmesão ralado. Uma pitada de sal. Três ovos. Uma colher de sopa de fermento químico em pó. E meio copo americano de óleo. Então vamos aos nossos ingredientes do recheio da torta de liquidificador. Um quilo de peito de frango picado. Salsinha picadinha a gosto. Duas cebolas picadinhas. Três tomates picadinhos. Meio pimentão vermelho picadinho. 100 ml de azeite extra virgem. Um copo de 200 gramas de requeijão cremoso. Pimenta do reino moída a gosto. Três dentes de alho picadinho. Sal a gosto. Duas colheres de sopa de páprica doce. Uma lata de milho verde estela-doro. 250 gramas de azeitonas fatiadas estela-doro. Água para o cozimento do frango. E duas folhas de louro. Então pessoal, iniciando a nossa receita. Peito de frango. Nós vamos levá-lo na panela de pressão, mas antecipando nós vamos cortá-los em cubos para facilitar o cozimento. Vamos reservando. Vamos pegar outro peito de frango. Ficando ao centro. Em cubos. Olha aí pessoal. Peito de frango selecionado. Olha que maravilha. Finalizando aqui agora. Nós voltamos. Com o nosso próximo passo. Que é na panela de pressão. Então vamos lá. Então pessoal. Panela de pressão. Ao fogo. Vamos acrescentar o nosso azeite. Vamos acrescentar um pouco do nosso alho. Aqui nós vamos estar refogando o nosso frango. Vamos colocar um pouco da cebola. Vamos mexer bem esses ingredientes. Para soltar o aroma. O sabor maravilhoso dos ingredientes. Vamos acrescentar também um pouquinho da nossa páprica. Para dar uma cor. Vamos mexer. Podemos acrescentar também as folhinhas de louro. E vamos acrescentar o nosso frango. Aqui agora nós vamos fritar esse frango. Até ele dourar. Olha aí pessoal. Aí quando ele estiver douradinho. A gente volta. Então vamos lá. Então pessoal. Nosso frango. Já está bem caramelizado. Olha aqui. Então agora o que nós vamos fazer. Acrescentar tomates. Picadinho. Picadinho. Ó. Vamos acrescentar metade aqui. Vamos mexer. Olha que maravilha. Vamos acrescentar um pouquinho de salsa. Para dar um sabor também. Um pouquinho de pimentão vermelho. Aí é a gosto. Quem gosta de pimentão verde. Fique à vontade. Vamos colocar sal. Um pouquinho de sal só. Porque quando estivermos preparando o nosso frango. Vamos colocar mais. Vamos colocar um pouquinho de pimenta. Vamos mexer. Novamente. Agregando todos os sabores. Olha aí pessoal. Agora. Vamos acrescentar água. Vamos mexer novamente. Olha pessoal. Que maravilha. Que cor maravilhosa do nosso caldo. Agora vamos tampar a nossa panela. Esperar dar a pressão. Deu a pressão. 20 minutinhos. Aí nós vamos ver a textura da nossa carne. Para iniciar o próximo passo da nossa receita. Então vamos lá. Então pessoal. Então pessoal. Passados os 20 minutos. Tiramos a pressão da nossa panela. Para vermos a textura da nossa carne. Então finalizando a pressão aqui da panela. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Vamos ver a textura da nossa carne. Vamos pegar uma. Um garfo para auxiliar aqui. Ó. Macio. Então o que faremos agora. Vamos reservar esse caldo. Que nós vamos estar utilizando. E vamos desfiar a nossa carne. Então vamos lá. Então pessoal. Observem. Tiramos o caldo. E na própria panela. O que nós fizemos. Nós. Nós desviamos a nossa carne. Com a panela de pressão fechada. Balançamos. Até ela ficar nesse ponto aqui ó. Bem desfiada. Agora. Vou mostrar para vocês o caldo. Olha aqui. O caldo. Nós reservamos o caldo da carne. Que nós vamos estar utilizando ele. Então agora. Nós vamos para o próximo passo da nossa receita. Vamos lá. Então pessoal. Panela ao fogo. Um fio de azeite. Agora. Podemos colocar. O restante da nossa cebola. Vamos colocar o restante do nosso alho. Olha que maravilha pessoal. Junto com esses dois ingredientes. Já vamos colocar. O nosso pimentão. Restante também. Porque metade nós já usamos. No cozimento do nosso frango. E vamos refogar. Esses ingredientes. Então vamos lá. Podem observar. Que aqui já começou a transferir sabores. Já começou a caramelizar o fundo da nossa panela. Então já podemos colocar o nosso frango. Ó. Vamos colocar o frango. O frango é saboroso. Olha a cor do nosso frango. Que maravilha pessoal. Vamos mexer agora. Misturando com os demais ingredientes. Ele vai soltar uma aguinha aqui ainda. Vamos deixá-lo dando uma refogada aqui. Para acrescentar os demais ingredientes. Então vamos lá. Então pessoal. Deixamos o nosso frango dar uma refogada aqui. Olha aqui que maravilha. Agora o que nós podemos fazer. Acrescentar o tomate. Aqui é o restante do tomate. Vamos acrescentar também. Nossa páprica. Vamos acrescentar o restante da nossa pimenta do reino. Vamos dar mais uma mexida. O sal nós vamos acertar no final. Ok pessoal. Depois que acrescentamos todos os ingredientes. Aqui já podemos acrescentar a nossa salsa. Aí é a gosto, tá pessoal? Ela dá um charme na nossa receita. Ó. Olha que maravilha pessoal. Agora o que nós vamos fazer. Porque eu quero ela bem molhadinha. Bem cremosa. Nós vamos acrescentar um pouco do nosso caldo. Vamos mexer. Olha que maravilha. Vamos acrescentar agora. O nosso milho Estela Doro. Um milho selecionado. Um milho saboroso. Sem o caldo. Vamos mexer. Vamos transferindo sabores. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Vamos acrescentar aqui agora. A nossa azeitona verde fatiada Estela Doro. Olha aí pessoal. Que maravilha. Ó. Então vamos acrescentar nossas azeitonas. Vamos mexer. Para transferir sabores. Já podemos acrescentar também. O nosso requeijão cremoso. Ó. Que vai dar toda a cremosidade na nossa receita. Agora vamos mexer bem a nossa receita. Olha pessoal. Olha que maravilha. Olha que explosão. De cores. De sabores. Agora o que nós vamos fazer. Vamos provar o tempero. Da nossa receita. Ó. Hum. Podemos acertar o ponto do sal. Da nossa receita. Que ele está bem suave. Agora vamos misturar bem. Olha que maravilha. Olha que cremosidade que está essa receita pessoal. Vamos provar novamente. O ponto do sal. Saboroso. Uma maravilha. Agora o que nós vamos fazer. Nós vamos deixar cozinhando aqui durante uns 10 minutinhos e voltamos. Vamos lá. Então pessoal. Passados 10 minutos. Observe a cremosidade da nossa receita. Agora podemos apagar o fogo da nossa panela. Reservar o nosso recheio. E iniciar o preparo da nossa massa. Então vamos lá. Então pessoal. Iniciando o preparo da nossa massa. Nós vamos colocar no nosso liquidificador. Três ovos. Vamos colocar o leite. Vamos colocar o óleo. Vamos colocar o queijo. Um queijo parmesão. E vamos colocar uma pitada de sal. E agora vamos bater esses ingredientes. Vamos fechar o nosso liquidificador. E vamos bater. Passados 5 minutos. Batemos os líquidos. Agora vamos colocar a nossa farinha. Vamos colocar toda a farinha. Vamos colocar. Bom que o nosso liquidificador cabe toda a farinha. Porque tem uns copos de liquidificador pequeno. Que aí você tem que transferir a massa para um bowl. E bater a farinha separadamente. Então aqui deu certinho. Vamos fechar novamente o nosso liquidificador. Ó. Que maravilha. E vamos bater novamente. Vamos lá. Então pessoal. Nossa massa já está batida. Agora vamos tirar o nosso copo do liquidificador. Vamos colocar sobre a nossa bancada. E agora vamos acrescentar o nosso fermento químico. Vamos com o auxílio de um pão duro. Vamos mexer levemente. Para agregar o fermento. Para agregar o fermento a nossa massa. E assim que finalizado. A gente volta com a nossa receita. Então vamos lá. Então pessoal. Numa travessa untada. Vamos colocar uma camada da nossa massa. Vamos espalhar essa massa. Vamos colocar mais um pouco. Uma camada fina. Então assim que finalizarmos aqui. O posicionamento da nossa massa. E aí a gente volta recheando. Então vamos lá. Então pessoal. Finalizamos aqui ó. A primeira camada. Agora a gente vem com o nosso recheio. Aquele recheio maravilhoso que nós preparamos. Nós vamos espalhá-lo sobre a nossa massa. Vamos fazendo montinhos aqui ó. Aí nós vamos espalhando. Aí quando finalizarmos aqui também. A gente volta. Ok? Então vamos lá. Então pessoal. Observem. A nossa camada de recheio. Preparada. Suculenta. Cremosa. Olha que maravilha pessoal. Vou chegar até mais perto. Olha que maravilha. Que maravilha. Agora o que nós vamos fazer. Com o auxílio de uma outra colher. Nós vamos. Colocando. Gotas. De requeijão cremoso. Sobre o nosso recheio. Que também vai dar uma cremosidade. Aí o recheio. Esse requeijão cremoso. É a vontade. É a marca que você mais desejar. Ok? Mas o importante é ter cremosidade. Então vamos finalizar aqui. E voltamos. Vamos lá pessoal. Então pessoal. Finalizamos a. A colocação do. Nosso requeijão cremoso. Agora vamos cobrir com a nossa massa. Vamos espalhar aqui ó. E com a colher. Nós vamos vir. Espalhando ela sobre o nosso recheio. Ok? Ó. Então vamos terminar aqui. E voltamos. Vamos lá. Então pessoal. Observe a nossa massa. Já está pronta. Nossa. Nosso recheio. A nossa cobertura. Observem que maravilha. Agora vamos levar ao forno. A 180 graus. Já pré-aquecido. E vamos deixar lá de 30 a 40 minutos. Até ela ficar bem douradinha. Então vamos lá. Então pessoal. Vou na 180 graus. Agora vamos assar. A nossa torta. Vamos lá. Então pessoal. Passado 30 minutos. Nossa torta. Já está assada. Agora vamos aguardar ela descansar durante uns 10 minutos. E voltamos partindo essa maravilhosa receita. Vamos lá. Então pessoal. Passado 15 minutos que deixamos a nossa torta descansar. Agora vamos partir a nossa torta. Olha que maravilha pessoal. Aí fica a critério de cada um o tamanho. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Uma fatia. Uma fatia generosa. Olha aí pessoal. Agora nós voltamos retirando uma fatia. Vamos lá. Então pessoal. Bom, observem, que maravilha, ó, observem o recheio da nossa torta, que maravilha. Agora vamos colocar no nosso prato, ó. Agora a gente volta degustando essa maravilhosa receita, vamos lá. Então, pessoal, chegou aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Então, vamos pegar o nosso garfo, a nossa faca, vamos partir ao meio a nossa torta, para vocês verem a maciez da massa e a cremosidade do recheio. Observem, pessoal, olha que maravilha, olha as camadas da massa, o recheio, é uma maravilha. Agora, aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Vamos lá. Vamos fatiar um pedaço da nossa torta. Olha, pessoal, que maravilha. Ó, observem, que maravilha. E vamos degustar essa maravilhosa receita. Hum, que maravilha. Uma explosão de sabores. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti e bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa torta de frango de liquidificador, cremosa, suculenta, ficou uma maravilha. Ficou divina. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos, assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. Deixe sua mensagem, a sua sugestão de receita, que teremos o prazer em reproduzi-la aqui no nosso canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri